Olá, eu sou a Fernanda Farias, Beauty Expert de Chaceido. Vou apresentar para vocês uma dupla poderosa no combate às rugas. O primeiro item que compõe essa dupla é o Altimune. Altimune é um produto que a Chaceido desenvolveu, que ativa as células de imunidade. Após 20 anos de pesquisa, é a primeira abordagem mundial nas células de Langerhans. Após 34 patentes mundiais, chegamos à patente-chave desse produto, que é o Altimune Complex, que ativa as células de imunidade, estimula a produção de colágeno e retém o nível de hidratação ideal na pele. O Altimune é um produto que pode ser usado por homens e mulheres a partir dos 15 anos. Dentro da sua rotina habitual, após limpar e balancear a pele, ativa as células de imunidade do rosto e da região de olhos. Na sequência, aplique o seu tratamento habitual para ter um resultado mais expressivo e uma potencialização de até 50% mais. O segundo item que compõe essa dupla poderosa de combate às rugas, ele vem da linha Chaceido Benefiancy, o Inco Resist 24. Nós temos aqui o nosso tratamento para o dia, com SPF 15 de proteção, que trabalha na correção das rugas existentes, na prevenção de futuras rugas, na firmeza e hidratação da pele. Tudo isso devido a uma tecnologia única e exclusiva presente na linha Benefiancy, o Inco Resist, que é o superácido bialurônico, uma patente da Chaceido Mundial, que estimula a produção de colágeno e retém o nível de hidratação nessa pele, o extrato botânico de mucurose, que inibe a enzima que desencadeia a formação de rugas na pele. Por isso o nome da linha Resistência a Rugas 24 horas. Então, além de uma pele com rugas corrigidas, hidratada, firme, você não terá mais a incidência de novas rugas nessa pele. E tudo isso pode ser duplicado com o efeito Dual Timune, que vai trazer essa duplicidade de benefícios alcançadas para uma pele perfeita. A rotina de beleza da linha Chaceido Benefiancy e o Inco Resist 24 horas, ela tem que ser executada todos os dias, dia e noite. Primeiro passo, preparação da pele, com a espuma de limpeza e o balanceador para correção de rugas. Na sequência, aplique o Altimune Rosto e o Altimune Eye. Se tiver um sérum de sua preferência que atenda a necessidade da sua pele, ele deve ser aplicado acima do Altimune. Logo em seguida, aplique o tratamento do dia ou da noite, não esquecendo da região de olhos, onde nós temos o Intensiva e Contour Queen, um creme que corrige cinco tipos de rugas diferentes. Então, ele pode ser aplicado 360 graus. Finalizando essa sua rotina durante o dia, não esqueça do nosso protetor solar, o V-Protective Compact Foundation com SPF 35+. Para maiores informações, acesse o nosso site. Obrigada! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto